E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo e olha só a situação que a gente se encontra aqui em Los Santos, malandro Bom, não sei se vocês viram aí o meu vídeo, eu postei no domingo passado, eu vou deixar no finalzinho aqui tá, desse vídeo Então assiste até o final, como tudo isso aqui já começou galera, como vocês podem ver aí uma onda gigante, tsunami né É, inundou Los Santos totalmente mano, o Franklin conseguiu sobreviver, eu queria até pedir um pouquinho de paciência e desculpa né, pra vocês Que as vezes algumas coisas dá errado e quando você vai ver, tipo você tá pra postar e você viu que deu errado O vídeo ele ficou um pouquinho, ah muito, deu um zoom né, o jeito, caraca eu não tô conseguindo andar com o barco aqui véi Eu não tô conseguindo andar com o barco, galera a gente tá aqui em Los Santos, olha o que a onda tá fazendo mano, ela tá me empurrando Olha a situação que se encontra a cidade, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo dirigir, será que estragou o barco? Será que estragou o barco? Maluco, as ondas tão, tão sinistra, aí, 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 aí Caraca moleque Ó, essa, essa parte aqui do, do Franklin, ela é uma parte bem alta, olha a casa do Franklin ali ó Eu já tava quase lá no prédio, meu Deus o que aconteceu, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Eu não tô conseguindo pilotar, sério galera, não vai pra frente E seguinte, eu, eu vou tentar ir mais ali pra parte do, caraca, eu não, viu o carro passando? Meu Deus, eu não, cara que agonia, vai, aí, vai, vai, vai Ele começar a andar, ele vai, aí, 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 aí Não, 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 ele roscou na árvore Vai passar, vai passar As ondas não querem deixar eu ir, galera Ai, não, cara, tá difícil Tá difícil me livrar Mano, o, o bagulho tá tão sinistro Que ele me empurrou de novamente pra onde eu tinha pegado o barco Como assim, Tinato, você pegou esse barco? No primeiro vídeo, eu consegui pegar esse barco aqui Pra tentar Sair dessa situação que tá Horrível, mano, horripilante Agora tá indo, vamos colocar aqui em primeira pessoa Se liga O bagulho tá sinistro, cara Nós não sabemos o paradeiro do Michael Nós não sabemos o paradeiro do Trevor Mas o que a gente precisa, galera É de um submarino Pra tentar Ir por baixo Pra ver como é que tá a situação Da cidade, ó Dessa vez eu tô conseguindo ir Ó, o barco conseguiu Tá conseguindo Avançar sobre as ondas Meu Deus Daqui a pouco eu vejo o Gabriel Medina O Kelly Slakers Caraca, mano Muitas pessoas morreram, galera Negócio sinistro, mano Antes de acontecer o tsunami Houve um terremoto Porque normalmente o que causa o tsunami é um terremoto, né Dá uma rachura aí no Numa ranhura, sei lá como é que chama No mar E acaba Criando ondas gigantes Foi assim que As ondas atingiram o Japão lá, mano Bom, a gente tá conseguindo avançar, velho O barco tá Tá, tá, tá forte, hein Eu preciso Encontrar Um submarino Eu não sei onde eu vou encontrar esse submarino, mano Se eu mergulhar aqui Eu acho que esse barco aqui Ele não tem suporte Pra Pra aqueles tanques de Né, de ar, né, mano Mas a gente vai precisar de um também Meu Deus Olha só a cidade Tá submersa, mano Caraca, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tempo fechado Olha só onde a gente tá A gente tá próximo do Mason Bank Próximo do centro aqui da cidade E as ondas Continuam Devastadoras Eu não sei como é que esse barco tá aguentando, velho Não sei como é que esse barco tá aguentando Mano, as ondas são muito grandes, velho Mano, se liga Nem parece que isso aqui é GTA Ora, um helicóptero Helicóptero de busca, galera Helicóptero de busca Ei, ei, ei Ajuda Me ajuda, me ajuda Caraca, passou um helicóptero de busca aqui Rapaz do céu Meu Deus Onde tá aquele prédio que tem aquela construção Velho, eu vou tentar ir lá, galera Vou tentar ir lá Vou tentar ir lá Naquele prédio que... Em construção Mano, as ondas são muito grandes São muito grandes Olha isso, cara Muita coisa tá inundada aqui Ali, 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 ali Vamos tentar chegar nele Vou pular Vou sair do barco aqui Vou sair do barco Ó, esse lado aqui eu acho que a gente consegue Acho que a gente consegue Caraca, Franklin Ó Olha o prédio, galera Meu Deus Vamos lá Será que eu consigo entrar aqui? Não dá, tá fechado Caraca, olha a cidade, malandro Eu precisava encontrar o submarino, mano Como que eu vou encontrar o submarino nessa situação? Bom, primeiramente Vamos tentar subir nesse prédio Ó, talvez a gente consiga subir pela torre aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar subir pela torre Ei, 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 ei Aqui, 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 ó Ó Aqui, 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 ó A gente vai conseguir Ô, bô, bô, bô Sobe, 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 Franklin Sobe Ó, galera, conseguimos Vem, vem, vem Meu Deus Conseguimos Caraca, yes Conseguimos subir, galera No prédio Meu Deus, cara Vocês vão ver daqui de cima Como tá Crítico A situação De Los Santos, mano Meu Deus Olha isso Olha o nosso barco Caraca A cidade tá Inreconhecível Inreconhecível, mano Caraca Vamos subir lá Vamos subir lá no topo Aqui a gente já tá livre de qualquer risco Cacete de agulha, mano Rapaz, isso aqui é Isso aqui é grande, hein Galera, conseguimos chegar aqui no topo Agora Eu não sei como é que eu vou pular lá no prédio, cara Vai dar ruim, mano Será que tem um paraquedas aqui? Olha ali, tem um paraquedas, mano Tem um paraquedas aqui, ó Deixa eu pegar ele Boa Caraca, moleque Olha isso Dá pra subir aqui? Não, 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 não Não quero subir, não quero subir Iniciar pra que não, 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 não Vamos tentar pular ali no prédio, galera Meu Deus, cara Olha isso Caraca Vou pular, vou pular Ah, vou pular aqui Galera Eu não sei o que fazer, velho Eu subi aqui Olha lá Olha lá o submarino, cara Olha lá, galera O submarino Vamos pular, vamos pular Vou tentar pegar ele Certo que a gente ia encontrar um desse aqui Porque a água subiu Vamos ver se a gente consegue pegar ele, mano Vamos ver se a gente vai dar conta de pegar ele Ainda bem que a gente tem paraquedas Esses prédios tudo tem, velho Cadê? Nossa Eu caí quase em cima Boa Vai, nada Nada, Franklin Vamos tentar pegar ele Vamos tentar pegar ele Caraca Cadê? 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 Meu Deus Cadê? Ah, eu vou tomar uma barcada na cabeça Onde tá? Onde tá? Caraca Que loucura Aqui, galera Ai, meu Deus Como é que eu vou subir nisso? A água tá muito forte Mano, quem tá na casa do Michael? A gente não conseguiu ir de submarino, cara Não sei porque ele desce com tudo E bate e explode, galera Será que é a força da natureza Das ondas Da água Mas a gente tem Um mergulhador Bom, a casa do Michael tá ali Galera, chegamos aqui, ó Na casa do Michael Caraca, olha o carro aqui, mano Meu Deus Que que é aquilo ali? Olha o portão abriu O portão tá funcionando Embaixo da água Caraca, o carro da Amanda Meu Deus Será que eu consegui entrar aqui? Eu não sei se Eu acho que a porta não abre pra mim Vamos ver Abriu Caraca, moleque Que isso Tá dizendo que ela tá morta Mas como assim? Olha lá, olha lá Ué, ué Caraca, que bizarro, mano Olha só, galera Vamos lá no No, no, no Vamos lá no strip club Pra ver como é que tá Caraca, ela tá morta, galera A Tracy tá morta A coisa também Porque apareceu pra mim reviver Mas ela tá fazendo assim, ó Lá debaixo da água O espírito E o Jimmy Caraca, vamos lá no strip club Pra ver, véi Meu Deus Aí, o Jimmy Tá morto também? Caraca, moleque Não tô entendendo nada Caraca, cadê o Michael, velho Olha lá, tá aparecendo o teto Meu Deus A família do Michael Tudo Todos morreram afogados Não conseguiram sair, velho Ah, mano Tá ali, cara Que loucura Ela estava aparecendo Pra mim reviver ela A TV tá ligada A TV é a prova d'água Galera, é o seguinte Gente, vamos Vamos lá No clube de strip Pra ver como é que tá lá, cara Chegamos aqui Eu não sei como é que o Franklin Tem tanto fôlego assim Mas beleza Ele tirou lá O negócio de O hidrante lá Não sei como é que chama Vamos ver Vamos ver como é que tá aqui dentro Caraca, não tem ninguém, velho Meu Deus Olha isso, cara Minha nossa Galera, o negócio é o seguinte Se vocês quiserem que eu exploro mais aqui Los Santos inundada Eu vou tentar colocar um controle aqui Pra mim tentar guiar o Submarino Uma melhor perfeição Eu trago um próximo vídeo pra vocês Aonde vocês querem que eu vá Olha só como é que tá aí o clube de strip, velho Completamente inundado Pode ser que no próximo domingo eu trago esse vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui!